Bom dia a todos Eu assino embaixo todas as palavras do Scalos Quero agradecer o convite, já estou ficando habitué aqui Daqui a pouco eu recebo até um contra-cheque da USP E bastante contente de estar ao lado do Cristóvão Buarque Que já nos conhecemos há muito tempo Éramos vizinhos numa residencial da professora da Universidade de Brasília E depois tive a oportunidade de trabalhar há quatro anos Como pró-reditor de pesquisa e pós-graduação do Cristóvão E aprendi muito e vou aprendendo sempre com o Cristóvão Eu vou falar cerca de 20 minutos, meia hora E como disse Luiz Carlos, levantar certos pontos da educação Como um todo, a educação superior em particular E o panorama do nosso desenvolvimento na área de ciência e tecnologia Eu mesmo vou aqui projetar O sistema educacional brasileiro Ele é composto em ordem cronológica Pela primeira infância Depois a educação infantil O ensino fundamental O ensino médio E depois o ensino superior Com as duas principais modalidades De graduação e pós-graduação Na realidade, se a gente olhar a qualidade De cada um desses segmentos da educação brasileira A gente vai ver que o setor menos pior É a pós-graduação Pós-graduação brasileira Apesar de, eu acho que a gente tem que discutir também O passado, o presente e o futuro da pós-graduação É, dentre os segmentos da educação O melhor À medida que a gente vai descendo ali para a graduação Depois o ensino médio e fundamental A coisa vai piorando Quer dizer, a qualidade Ela está no sentido da pós-graduação Sendo no sentido da primeira infância Cada vez pior É como nós vamos ver daqui a pouco A gente pode definir a educação brasileira Como uma verdadeira tragédia Que é onde nós podemos analisar várias dimensões Quer dizer, o analfabetismo total e funcional O número razoável de crianças no ensino fundamental São analfabetos totais Não sabem muito mais do que assinar um nome Ou ler algumas palavras E o analfabetismo funcional Que é bem maior Quando a criança sabe ler Mas não entende o que está lendo As avaliações nacionais e internacionais São muito ruins Tanto as que são feitas aqui no Brasil Como em comparação com outros países A desvalorização do professor É uma coisa escandalosa Principalmente professores do ensino básico Saiu anteontem no Globo Um estudo de salários de professores No Brasil e em alguns países do mundo Em 2018 Foram 36 países avaliados E nós teríamos em penúltimo lugar E agora que saiu 2019 São 57 países Nós conseguimos ser o último lugar E isso é um fato que explica essa tragédia privada É a tragédia da educação brasileira Conteúdos inúteis Nossos alunos e nós Que fizemos o ensino fundamental e médio Fomos forçados a decorar conteúdos inúteis Como falava Darcy Ribeiro A pedagogia ultrapassada A aula expositiva Que era legítima 50 anos atrás Quando o professor era a janela Entre o estudante e o conhecimento Hoje vivemos uma realidade Completamente diferente Então temos que mudar radicalmente O saneamento escolar Nós temos 20 mil escolas públicas No ensino básico Que não tem água Se não tem água Não tem sanitário Então não é o ambiente adequado Para a gente querer educar uma criança A evasão escolar é escandalosa A gente vai perdendo Como se fosse uma hemorragia Vai perdendo os estudantes O desrespeito à escola Com a depredação Ninguém depreda uma coisa que ama Que gosta A violência entre os estudantes Professores E podíamos falar Outras mazelas Que justificam a tragédia Da educação brasileira Eu acho que Nos ambientes universitários A gente conversa com a gente mesmo Então eu vou projetar em seguida Uma visão externa da nossa educação Tanto básica como superior Feita por artistas Por chargistas Eu gosto muito de charge E todas as charges Que eu vou projetar aqui São coletadas na internet Então elas são quase autoexplicativas A tragédia pode ser interpretada Como esse artista fez Como uma vergonha Ali a professora Fazendo a chamada Dos instrumentos educacionais E faltou tudo Aqui esse falou que O país só cumpriu Um terço das metas Para a educação Aí o estudante Não entende nada O que está escrito O que é país O que é um terço O que é meta E um pergunta E um pergunta Se a educação é com dois S Ali naquela Reforma ortográfica Frequente o descaso Com o ensino público A violência interpretada aqui Dois mais dois Quatro balas Ali a mania de grandeza Do menino Na esquerda E esse E esse outro menino Dizendo Protestando Que não tem nem educação Nem saúde Nem segurança Essa outra charge A escola não há lugar Para ideias Para sonhos Desejos Etc E é verdade A interpretação Do artista É correta Na minha opinião Aqui o estado Lamentável Acho que De uma escola De São Paulo Ontem à tarde Que choveu muito O pessoal Quase afogado Na classe Aqui A professora Falando Trabalha em grupo E o estudante Sozinho Falando Que é que trabalha Em grupo E aqui Essa aqui Expressa também Uma falta De transmissão De valores Ela pede Para escrever A palavra ética E o menino Falou que O giz Foi roubado Ali Já Na parte De ciência De extinção Das espécies O artista Interpreta A extinção Do professor E aqui A escola Pública Com vários cartazes Não haverá aula Não tem professor Não tem água A parte da escola Está desabando Não tem material Didático E o estudante Questionando Que ainda Querem fazer Tempo integral Nessas condições Está aumentando A carga horária Ali Já É Sobre uma 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 charge Sobre o diploma E Aqui É uma charge Interessante Que tem a escola E é É proibido Pensar Desligar isso aqui É É É É É É É É Temos um Uma Uma Nanobolsa As bolsas Não são reajustadas Então já entrou No campo da nanotecnologia É Aqui também Na nanotecnologia Os salários Serão ainda menores Não É Aqui é o Menino perguntando O que é física quântica Não E Ele diz que é É um assunto difícil Não Eu falo Outra pergunta E ele Até para explicar O que está acontecendo Com o Brasil Ele Começou a explicar A física quântica E E aqui O 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 Cérebro Cérebro dessa gente Que defende Corte De investimentos Em pesquisas científicas Antes que a verba Cabe Que expressa Alguma coisa que está acontecendo Ali Relacionado com o meio ambiente Os animais saindo lá Dos incêndios Das florestas Isso é uma cena Em 2059 Em que Provavelmente o avô Está falando Para o Neto Que a árvore Era assim Desse jeito Juquinha Está vendo E o menino Fala Que barato Vendo uma árvore E ele colocou Isso como Stand Cátia Abreu No museu Arqueológico Ali é interessante O laboratório De química Que você pretende Mostrar com essa pesquisa Ele diz que Misturar ciência Com corte de investimento Dá merda Que tem Absoluta Razão E aqui O Machaj Protestando Contra O corte De verbas Para ciência E tecnologia Na realidade A gente precisa Fazer uma revolução Educacional No sistema Todo E na Na graduação Eu tenho Impressão Que Temos que Opa Na graduação Temos que Atacar alguns pontos Não são todos Mas Na minha visão Emergenciais Primeiro É dar uma cultura Universitária Para Os estudantes De graduação Hoje O currículo As disciplinas Tem Uma natureza Muito vertical E Precisamos Fazer Uma integração Entre Os conhecimentos Então Eu Costumo Dar o seguinte Exemplo Um Estudante De medicina Daqui da USP Que está Aqui há cinco Anos O normal É ter O curso Em seis Anos Aí pergunta Para ele O que Quantos eventos Ele viu Sobre Filosofia Sobre Ética Sobre Antropologia Sociologia A resposta Certamente Vai ser Zero Ou perto De zero E se a gente Perguntar Um estudante De filosofia Sociologia Quantos eventos Ele viu Sobre Biotecnologia Nanotecnologia Inteligência artificial Células Tron É zero Perto De zero Ele não aproveita E aqui na USP A agenda De eventos Em todas Áreas de conhecimento É riquíssima A USP Como eu tenho Repetido Ela é a nossa Mais importante Universidade E eu acho Que a comunidade Da USP Tem uma Responsabilidade Que transcende A própria USP Porque Para onde a USP For O sistema De ensino superior No Brasil Vai Principalmente O sistema Público Então Esse exemplo Que eu dei Dos estudantes Se a gente Fizer a pergunta Aos professores Da USP Ou de outras Universidades Vai ser A resposta Vai ser Muito semelhante Com os estudantes A gente vive Numa Verticalização E isso Ultrapassa A relação Social Aí O que acontece É que muito Advogado Casa com advogada Dentista Com dentista E assim por diante Porque Precisamos Incentivar O estudante Até A sua Formação De qualidade Mas Ele aproveitar Esse período Que ele está Na universidade Para ter Uma cultura Universidade Saber Muito além Daquilo Que o currículo Dele Quando ele Fazer Essa foi a Ideia De Darcy Ribeiro E Anísio Teixeira Quando fundaram A universidade De Brasília Preconizando Dois anos De cultura Universidade E depois A formação Profissional Então eu acho Que é Absolutamente E não custa Nada Isso É uma coisa Cultural Não tem Gastos Nisso De incentivar Essa integração Entre os conhecimentos Entre os alunos Da graduação E da pós-graduação Também Depois É extremamente Importante A expansão Da indigenciação Científica Aliás Eu acho Que todo curso De graduação Em vez De currículos E etc Disciplinas Devia ser Como uma Iniciação Científica Provocar O estudante Fazer uma Pergunta Ao estudante E ele Ir atrás De uma Resposta Ou um Avanço Naquela Questão Ele ser O protagonista Da Aprendizagem Como pregava Paulo Freire Uma outra Coisa Que a gente Precisa Acabar Com a Na universidade Na graduação É a Desvalorização Do ensino E da extensão Dentro da Universidade Ali de propósito Pesquisa Está em caixa Bem alta É muito Valorizada É o Currículo Lattes O que se vê Mais no Currículo Lattes É trabalho Publicado Nada contra O trabalho Publicado Mas não pode ser o único Indicador De qualidade Do professor E o ensino Não é muito Valorizado O professor Que se dedica Ao ensino Ele Mesmo nas estruturas De progressão Da carreira Isso não pesa Muito Pesa a pesquisa E extensão Que está em caixa Bem baixa De longe Quase não se consegue ler Ela é o Patinho feio Dos três pilares Da educação Então é preciso Uma simetria Um equilíbrio De valorizar sim A pesquisa Valorizar sim O ensino E valorizar também A extensão E temos que avançar Uma nova Pedagogia Uma redução Talvez gradual Das atividades Tradicionais Até Talvez o desaparecimento Da aula expositiva Incentivar o trabalho Em grupos Que vai treinar O futuro profissional O futuro cidadão A trabalhar Num coletivo E a aprendizagem Através de temas E problemas Na pós-graduação Também eu acho Que temos que fazer Certas reflexões E o primeiro Que eu destaco É fazer um Porque a pós-graduação Brasileira É um caso De sucesso Ela teve um Desenvolvimento Em pouco tempo Muito grande A CAPES Foi fundamental E continua a ser Fundamental Nesse processo Mas ela precisa Ser mais Planejada Nós temos Hoje Em muitas áreas Um excesso De doutores Que não são Absorvidos Nem Nas universidades Instituto de pesquisa Nem nas empresas Por falta de planejamento Então é importante Isso provavelmente Porque o Brasil Nunca teve um Projeto de nação Em longo prazo E certas dimensões Como energia Como habitação Enfim Precisamos pensar 20 30 40 50 anos E a nossa Pós-graduação Ser direcionada E formar Doutores Que nós precisamos Agora A médio prazo E a longo prazo Então não pode ser Uma coisa aberta Em que Porque muitos cursos De pós-graduação Foram Formados Foram Criados Para ter status Sabe Era Ter pós-graduação Mestrado Doutorado Há 10 20 anos Atrás Era um estado A pós-graduação Precisa estar em harmonia Com a demanda De cérebros Num projeto Principalmente De médio A longo prazo Outra coisa Que precisamos Introduzir Na pós-graduação É a flexibilidade A gente Pega estudantes Que tiveram passado Um curso básico E Um curso Universitário E tratamos Todos Como se O passado Não Não tivesse Nenhum peso Então Um estudante Que teve Iniciação científica No seu curso De graduação Ele Talvez Não Precisa Fazer Nenhuma disciplina Na pós-graduação Ou Fazer Algumas E aquele Que tem Uma potencialidade De criatividade Se não tiver A aprendizagem De coisas básicas Ele faz A disciplina De ser Mais um modelo Inglês Em que O caminho Na pós-graduação É traçar De acordo Com o passado Do estudante E com as Suas potencialidades O que nós Precisamos também Na pós-graduação É ter um espaço Para a formação De lideranças Nós vivemos Um Brasil Hoje Uma falta De líderes Em todas as dimensões Nas acadêmicas No mundo político E é importante Que aqueles Que tenham Uma potencialidade Tenham um espaço De crescer De ser líderes Porque o espaço Mais Que existe Para a liderança São as organizações Estudantis Os centros acadêmicos Grêmios DCE Que fornecem Só Uma experiência Na liderança Política E etc Mas A gente precisa Ter liderança Em todas As áreas E A gente precisa Achar um meio De identificar Aqueles Estudantes Com essa capacidade E dar espaço Temos que repensar A variação Claro que Trabalho Publicado É importante Mas não pode ser Praticamente O único Indicador As atividades Relacionadas Com a extensão Mesmo dentro Da pós-graduação Devem ser Valorizadas Parece que há Agora Alguns anos atrás Já há uma Reflexão E entendimento Sobre esse assunto E principalmente Inserir A responsabilidade Social Nos nossos Pós-graduandos Ele não pode só Pensar Em reproduzir O seu O caminho Do seu orientador Ele tem que ter Claro Preencher os seus Sonhos acadêmicos Mas tem que pensar No coletivo Na responsabilidade Social E poucos Egressos Da pós-graduação Você identifica Essa Qualidade Bom Falando um pouquinho Da ciência E tecnologia Nós temos aqui Eu selecionei Alguns marcos Importantes No nosso Desenvolvimento Científico E tecnológico A primeira instituição Que pegou fogo Há pouco tempo Científica No Brasil Foi exatamente O Museu Nacional No início Do século Também Oswaldo Cruz E outros Colegas Começaram A elaborar Os primórdios Da fundação Oswaldo Cruz 1900 O marco importante Eu acho Foi a fundação Da Academia Brasileira De Ciência Em 1916 A fundação Da Sociedade Brasileira Para o Progresso Da Ciência Em 48 A criação Do CNPq Em 1951 A Capes Também Em 51 E agora Estão Estão Se discutindo Uma montagem Tremenda Que é a fusão Da Capes Com o CNPq Elas tiveram Um papel Fundamental No desenvolvimento Da pós-graduação E da pesquisa Um outro marco Foi a criação Da FAPESP Em São Paulo Em 1960 Que inclusive Serviu de modelo Para a implantação Das fundações Estaduais De amparo O apoio A pesquisa Na maioria Dos estados Brasileiros A FAPESP Foi um modelo E continua Ser um modelo E já houve Várias Iniciativas De se enfraqueceu Até acabar Com a FAPESP No passado E a comunidade Científica Aqui de São Paulo Se uniu E defendeu E eu acho Que é um marco A criação Da FINEP Em 67 O outro marco Importante A criação Da EMBRAPA Em 72 Que foi Uma iniciativa Que deu certo E em 85 A criação Do Ministério De Ciência e Tecnologia Claro que tem outros marcos Isso aqui É só Para dar uma ideia Mas isso mostra Que o nosso sistema De Ciência e Tecnologia É relativamente novo E Não vai mal Vou falar isso Daqui a pouco Eu na Ciência e Tecnologia Gostaria de levantar Ter três Dimensões É uma É que a gente deve Se orgulhar Sim Da nossa Ciência e Tecnologia Há discursos Que A Ciência Brasileira É fraca Não tem repercussão Eu acho Que isso Querem nos formatar Para dizer Que nós somos ruins Queria falar Eu queria falar Também de talentos E iniciação científica E falar um pouquinho Sobre As crises Atuais E o futuro Da Ciência E Tecnologia Eu vou passar Uma série De figuras Que A gente deve Se orgulhar Assim E São brasileiros E Todos eles Já não estão Entre nós Mas por exemplo O Santos O Bom A gente entra Num avião Hoje E vem de Brasília Até aqui Em uma hora e 15 Quem começou Essa Essa história Foi o Santos O Bom Carlos Chagas Ele Em um pequeno grupo Definiram Uma nova doença Descreveram Uma nova doença E não só Descreveram Uma nova doença Como Descreveram Todo o ciclo Da doença Que é transmitida Por um incêndo Pelo barbê Esse é O gênio Da ciência Carlos Chagas João Nobernaia Ficização De nitrogênio De leguminoso Ela Reduziu Em milhões E milhões De reais A produção Da agricultura Brasileira E mundial E É Cientista Brasileiro Fazendo As Suas pesquisas Na Universidade Rural Do Rio de Janeiro Milton Santos Extraordinário Geógrafo Filósofo Humanista O primeiro Aqui é A professora Rosa Externa Síria Que trabalhou Intimamente Com Milton Santos Brasileiro Reconhecido Internacionalmente É Professor Da USP Ali na Na esquerda Otto Otto Gottlieb O químico Especialista Em produtos Naturais Da Nossa Bioma Brasileiro Maria Dini Leone De professores Da USP Parasitologistas De primeira Qualidade Internacional Vladimir Lobato Paraense O estudioso Da X-Cosomose Referência O laboratório Dele Era Referência Da Organização Mundial Saúde César Lattes Que veio fazendo As equações Ali no quadro negro Aziz Absabe Da USP Luiz Rachidi Travuzi Que dá nome A esse auditório Microbiologista De primeira Qualidade Samuel Pessoa Figura Emblemática Aqui da USP Na A de Parasitologia Luiz Edebran Pereira Silva Discípulo De Samuel Pessoa Ruth Nussenzweig Também Discípulo Discípula De Samuel Pessoa Adib Jateni Um jeito Na Ciência Da Silvia Da Cardeologia Berta Becker Trabalhos Fundamentais Na Região Amazônica Zygma Brega Mineiro Também Eminente Na Doença de Chagas Celso Furtado Cansador Da Economia Mário Schender Físico Aqui da USP Paulo Freire Maurício Rocha Temos Temos Grandes Cientistas Provocar Provocar Amazes Na Ciência De Tendro Tendro Outro Ponto O que a gente está falando aqui é para provocar um debate sobre os talentos Segundo a Organização Mundial de Saúde 4% das crianças e jovens têm uma alta habilidade Que pode ser geral, pode ser geral, pode ser específica, pode ser pela música, pela física, pela literatura, enfim E nós jogamos pelo rado aqui no Brasil os talentos, ao contrário de outros países mais avançados nessa área Em que os talentos são descobertos e se traçam um caminho especial de aprendizagem, de amadurecimento para esse talento Então de vez em quando a gente vê lá em Kennedy uma menina de 14 anos tem um doutorado em Físico Como é que aconteceu? Ela foi descoberta lá no ensino fundamental, provavelmente E se fez um caminho que ela percorreu e conseguiu ter um doutorado aos 14 anos E a produtividade dela é muito maior, porque ela começa a atuar como doutor com 14 anos Isso é comum nos Estados Unidos, nos países europeus, no Oriente também E aqui a gente não tem um sistema de identificar e desenvolver esse talento A única instituição que eu conheço que passa por cima disso é o Instituto de Matemática Pura e Aplicado Eles detectam esses talentos nas crianças e nós temos vários doutores que não fizeram curso de graduação Não fizeram nem mestrado, nem doutorado, não fizeram universidade Não fizeram curso de graduação e passaram direto para o doutorado Temos vários exemplos, eu acho que nós precisamos nas universidades ter essa flexibilidade E ter um doutor para esse talento que vai desenhar, porque não é só talento, é estado emocional, etc E eu acho muito importante E um marco importante que foi feito em 2004 é que aquele programa clássico de iniciação científica Para estudantes universitários foi estendido para estudantes de ensino básico Que é a Iniciação Científica Júnior Que permite que um estudante, tanto de ensino fundamental, na portaria, eu até trabalhei para mudar a portaria Pode ter estudante de ensino fundamental na Iniciação Científica Júnior Apesar de que a maioria, nós temos hoje cerca de 10 mil bolsas No CNPq é para estudantes de ensino médio Que podem já começar a frequentar um ambiente de pesquisa E ter a sua formação acelerada E isso é feito através da educação científica Que desenvolve habilidades, define conceitos e conhecimentos Estimulando as crianças e jovens a observar, questionar, investigar e entender De maneira lógica os seres vivos, o meio que vivem e os eventos do dia a dia Além disso, estimula a curiosidade, imaginação e o entendimento do processo de construção de conhecimento Então é isso que eu vou passar A crise e o futuro Nós estamos passando por momentos de cortes de verbas para pesquisa e outras bobagens E eu acho que a gente tem que se proteger Eu interpreto isso como Nós vamos vencer, já tivemos outras crises Mas precisamos se proteger e resistir E aí eu coloquei o combato Que é uma prática oriental de defesa pessoal Então eles falam a ciência da proteção Em vez de arma, você sabe lutar Para se proteger E eu acho que tem que fazer um combato Para resistir a essa Sobreviver sem muito retrocesso a essa fase que a gente está passando E isso é feito através de mobilização Das universidades, das sociedades científicas Da SPPC, da Academia Brasileira de Ciência E tem sido feito E são todas as fotos que estão na internet De manifestações recentes No sentido de defender a pesquisa Eu gosto muito dessa Que pesquisa não é balbúrdia E as instituições, as universidades E outras instituições Elas estão defendendo A universidade pública também Que está sendo constantemente atacada E eu acho importante As universidades se integrarem nessa resistência Que nós temos Mas não basta a universidade A comunidade científica Nós temos que ter o apoio da sociedade Enquanto a gente não Mostrar a importância da ciência Para a sociedade A gente vai ter crises No dia em que a sociedade souber A importância de se aproveitar Dos avanços científicos de maneira legal Nós vamos ter o apoio da sociedade E isso é feito através da divulgação científica Que é uma missão nossa da universidade É sair um pouquinho dos muros da universidade Mostrar para a população Que a ciência é importante E saber que é ciência Isso é feito pelas sociedades científicas Pela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Que foi uma iniciativa muito importante Então nós precisamos mostrar para a sociedade A importância da ciência E finalmente estou chegando no fim Ações no presente Com olhar para o futuro Principalmente na ciência Primeiro incentivos na formação científica Iniciação científica Mestrado, doutorado, pós-doutorado E a iniciação científica é um patrimônio Que nenhum país do mundo tem Nós temos hoje no país 100 mil universitários Fazendo iniciação científica 50 mil, mais ou menos 50% com bolsas Ou do CNPT Ou das fundações estaduais Ou institucionais Isso é uma maravilha É um oceano para a gente pescar Os futuros cientistas brasileiros A Inglaterra tem um programa De iniciação científica Sabe quantas bolsas eles dão por ano? 300 300 bolsas Os países europeus Mesmo nos Estados Unidos Há uma dificuldade de atrair Pessoal para serem cientistas Aqui nós temos esse mar De estudantes E isso é um capital Se a gente trabalhar bem esse capital A gente vai ter futuro na ciência E se tivermos um futuro na ciência Nós temos um futuro no país A formação de doutores Eu já falei isso Em harmonia com o projeto Para a nação Para o país A divulgação científica Eu comentei Uma dificuldade que nós tínhamos Era o isolamento Oswaldo Brieco Lopes Foi Pró-reitor de pós-graduação Aqui da USP Naquele tempo Oswaldo A gente tinha o current content Para saber o que estava sendo produzido Aquele livrinho Pediu uma cópia Pelo correio Demorava meses Quando éramos atendidos Com o advento Do portal da Carpes A gente superou Esse obstáculo De dar o parque Um pesquisador brasileiro Está com conhecimento Do que está acontecendo Como se estivesse em Londres Ou em Nova Iorque O fortalecimento Dos institutos nacionais De ciência E tecnologia Que foi uma iniciativa Espetacular Que começou a integrar Cientistas De várias universidades De vários institutos De pesquisa Para pensar sobre um tema A recuperação Dos fundos setoriais Que estão com caixa zero E por muitos anos Foram importantes Para solucionar problemas Específicos De várias áreas De conhecimento Eliminar a disponibilidade Do fomento No modelo Ou um cientista Que experimental Não pode deixar De comprar os seus reagentes E fazer manutenção Dos seus equipamentos E para E as pessoas Desanimam O fortalecimento De intercâmbio Nacional E internacional Temos que nos Integrar A ciência internacional E temos que estimular O intercâmbio nacional Porque um estudante De graduação Da USP Não pode passar Um ano Fazendo disciplinas Na Universidade Federal De Rondônia Porque um estudante De Rondônia Não pode vir aqui Para a USP Ficar um ano Tendo algumas disciplinas Depois voltar Ele vai Não só Sobre o ponto de vista Acadêmico Mas sobre o ponto de vista De outros saberes Então fazer essa flexibilidade Tanto na graduação Como na pós-graduação A simplificação E rapidez Na aquisição De insumos E equipamentos Eu trabalhei Nos Estados Unidos Há um tempo E eu precisava No reagente Eu fazia o pedido De tarde De manhã O reagente Estava na minha bancada Aqui leva meses Para passar Pela receita federal Pela visa E isso de propósito Para que a gente Não tenha uma velocidade Que deveríamos ter Nas nossas atividades E finalmente A integração Das universidades Com o setor produtivo É muito importante Essa integração Já melhorou um pouco Há 20 anos atrás Eram inimigos O setor produtivo E o setor acadêmico E isso está melhorando E precisamos Formar Doutores Que sejam absorvidos Pelo setor produtivo Há alguns tipos De Doutorados Recentemente Implantados Mas A gente não é inimigo Ele tem que colaborar Sim com o setor produtivo E finalmente Eu gostaria De deixar Algumas mensagens Esse é o último slide De Pensadores Um deles É Garcia Ribeiro Que Disse Escreveu Que a crise Da educação No Brasil Não é uma crise É um projeto E eu acredito nisso E acho Que A gente Precisa Se ver Livre Desse Projeto Já o Pitágoras Falava Educai as crianças E não será preciso Castigar os homens Se tiver uma educação De igualdade A gente vai Fechar muito presídio Em vez de Aumentar os presídios Cora Coralina Diz Feliz aquele Que transfere O que sabe E aprende O que ensina Nosso Grande Paulo Freire Falou Educação Não transforma O mundo Educação Muda Pessoas Pessoas Transformam O mundo Anísio Teixeira Educar É crescer É crescer E viver Educação É assim Vida No sentido Mais autêntico Da palavra E finalmente Albert Einstein Diz Educação É aquilo Que fica Depois que você Esquece O que a escola Ensinou Acho que Esse é o último Slide Muito obrigado Pela atenção